Bom dia, Brasil! Hoje os mercados se recuperam depois que a ex-presidente do Banco Central e atual secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, recuo, e disse que ela não recomendou nem previu alta de juros nos Estados Unidos. Ontem, na hora do almoço, ela falou que os juros podem ter que subir para evitar o superaquecimento da economia americana. E o foco dos investidores volta a ser os balanços robustos que estão saindo e a recuperação econômica. Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos, Dow Jones e USP, só vem 0,3 cada um. A Nasdaq está subindo 0,5%, é o índice da tecnologia. Se não vai subir os juros, o custo dos empréstimos dessas empresas que são capital intensivo fica mais baixo. E a Europa não, a Europa está disparando 1,5%. Três notícias agregam um sentimento positivo. A Índia vai injetar 7 bilhões de dólares nos bancos para financiar vacinas, hospitais e serviços de saúde. Dois estoques de petróleo caíram bem lá nos Estados Unidos, mostrando uma economia que está aquecendo. E o Brent, que a referência para a Petrobras, está disparando 1,30% agora. Vale dizer que o DXY do dólar está cravado no 0 a 0 essa manhã. E três, os PMIs compostos lá da zona do euro vieram acima do esperado, vieram bem e mostram que a economia da zona do euro está se recuperando da pandemia. E hoje é a decisão do Copom. Todo mundo sabe que eles vão subir os juros a 0,75 bips às seis e meia da tarde. O pessoal quer saber. É do comunicado. Novas altas virão depois. E o WhatsApp ontem anunciou que vai permitir pagamento de envio de dinheiro pelo APP. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!